Essa bela vista faz parte do Boulevard Mar do Lé Residence Resort. Aqui são 260 terrenos onde você pode construir a sua casa do jeitinho que você quiser. E hoje está sendo feita a entrega da área de lazer, com piscina e também quadras poliesportivas. É uma nova forma de se viver. E nesse evento aqui hoje, Viver Mar do Lé Boulevard Residence Resort, o Douglas Vaz, que é o responsável por todo esse empreendimento aqui da Cristal Empreendimentos. Douglas, bacana, né? Você conseguir reunir aqui alguns dos seus clientes, futuros moradores, e também uma turma muito gostosa, né? Nesse momento tão especial aqui de exploração dessa área de lazer. Para nós, assim, está sendo uma satisfação muito grande estar recebendo esse público. Somos clientes, amigos de clientes e alguns convidados nossos também. Estamos fazendo o primeiro evento, Viver Boulevard Mar do Lé. Além desse, é para poder mostrar aos clientes, as pessoas que vão estar morando aqui dentro, no futuro, alguns até construindo já suas casas, como é que é viver dentro de um empreendimento, de um residência e resort. Agora, Douglas, a Cristal Empreendimentos, ela já tem uma experiência em condomínio fechado? Você já tem, né? Principalmente quando se trata de residência e resort, como o Boulevard também, Lagoa, que vocês já construíram e foi sucesso, né? Sim, esses empreendimentos nossos, eles são como um loteamento, loteamento de acesso controlado. Ele tem uma característica de condomínio fechado, mas ele juridicamente é um loteamento com acesso controlado, com sistema fechado, com toda segurança, e a gestão dentro dele, ele é feito como fosse um condomínio, como presidente da associação de moradores, regras para construções de casas, moradias e tudo. E já estamos terminando entregando o Boulevard Mardulé e com o projeto de outros empreendimentos também, como em Domingos Martins, depois temos outros em Vila Velha também nesse local. A questão da moradia, a pessoa, ele tem a liberdade de construir a casa dos seus sonhos, mas dentro de um critério, você tem que ter os afastamentos frontais, afastamentos laterais, número de pavimento, até dois pavimentos, do nível da pista até na comieira da casa, com nove metros de altura. O cliente tem toda a liberdade de fazer o projeto, mas esse projeto é aprovado sobre uma comissão de arquiteto da associação de moradores. Paulo Morandi é que faz a aprovação dos projetos dos futuros clientes aqui do Boulevard Mardulé. Ele é arquiteto e tem todo um critério, né Paulo, para o cliente poder construir, tem toda uma regra, na verdade, para que tudo fique em harmonia. Como é que funciona isso? Bom, na primeira etapa, existem normas para que ele possa construir aqui. Ele não pode desrespeitar os afastamentos, a altura da edificação, existe um limite. Tudo foi planejado para que o conjunto urbanístico seja bem agradável. E os jardins da frente da casa, eles façam parte do conjunto do empreendimento. Com isso, você tem um local mais harmonioso, muito mais verde, muito mais agradável. Vou conversar aqui com os futuros moradores, que é a Vanessa e também o Ebert, saber um pouquinho deles, o porquê que eles decidiram investir aqui num terreno e também para construir. Afinal, vocês têm uma filhinha, não é isso? Sim, a nossa filha é a Heloísa. E tem que idade? Tem dois anos e sete meses, mais ou menos. E por que essa opção de morar aqui? A qualidade de vida, a segurança, a localização, próximo do nosso trabalho, né? E saber que a gente está com a nossa filha num local tranquilo, né? Onde está tendo monitoramento, está próximo da praia. Olha só que beleza. Isso aqui eu acho que resgata um pouco essa coisa de poder brincar na rua, né? Das crianças ficarem um pouco mais livres e os pais, com certeza, com muito mais tranquilidade. Poder ficar em casa e saber que as crianças estão seguras, né, Vanessa? Realmente. Por isso que nós optamos, o que realmente fez a gente definir e adquirir esse empreendimento aqui, realmente é o que traz essa segurança, essa qualidade de vida, conforme o Ebert falou. Começo agora com o Aldair. Ele que é o craque aqui do Flamengo, passou pelo Flamengo, né, Aldair? E hoje está aqui prestigiando o Douglas, aqui no empreendimento, né, do Boulevard Mardulé. Como é que você vê essa nova proposta agora de condomínios, né, com quadras esportivas, onde as pessoas podem se divertir um pouco mais? Com bons olhos. Acho que o Estado precisa desse, né, tipo de condomínios, existem poucos. O espaço que tem, com todas as práticas esportivas que tem, onde você pode fazer tudo sem sair de dentro, acho que é tudo que os esportistas querem. Daqui a pouco, depois do intervalo, você não pode perder um apartamento de 90 metros quadrados feito para uma jovem médica. Tudo só para ela. Tá curioso? Então não saia daí. Eu volto já já. E aí E aí E aí E aí E aí